Cabelo extremamente ressecado, meu amor, prepara o print Prepare agora o seu telefone para o print Porque eu vou te mandar aqui, gente, a real De uma, duas, três, quatro, cinco Cinco máscaras para esse cabelo extremamente ressecado Passou no trio, acabou o ressecamento Literalmente isso que eu estou falando Literalmente não, é isso que eu estou falando aqui para vocês E aí, você gostou do vídeo? Ah, minha gente, já deixa o seu like aqui no começo do vídeo, gente É importante, é relevante, sim, faz diferença para a gente É dessa forma que o algoritmo egoísta do YouTube Ajuda aí a gente de alguma maneira Então o seu like, ele faz diferença E é importante qualquer comentário também Se você puder deixar um sol, um coração, uma lua Tanto faz, gente, bota só um colé assim, ó Ok, já faz diferença Se inscreva aqui no canal Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo Vai aparecer um sininho, ativa ele para você não perder nenhuma novidade Gente, todas essas cinco máscaras Na verdade são quatro máscaras e um condicionador Eles são voltados, tá? Essa é a minha opinião Para cabelos extremamente ressecados De acordo com a minha experiência Tem máscaras aqui Até que se eu usar e ficar dois dias, por exemplo Sem lavar o meu cabelo Pesa E pesa muito Porque elas são extremamente potentes Tá bom? Sabe que aqui eu trago de tudo Caro, barato, médio Enfim Para todos os bolsos Deu vontade de experimentar Se joga Vamos lá Vamos começar Vou começar logo com uma baratinha Que a gente gosta de produto barato E eu vou começar com essa bonitona aqui Da Embeleze Novex Gente A máscara óleo de argã Que tá de roupa nova Tá de cara nova Tá toda nova Linda Maravilhosa Ela vem dizendo Que é um creme de tratamento Ultra profundo Gente Eu já usei Mais de quatro vezes Essa máscara Todas as vezes Eu tenho o mesmo resultado Resultado de nutrição Cabelo sem fris Cabelo macio Com toque sedoso E eu gosto Bastante Dessa lindona aqui Tá? Ela tem um cheirinho Meio que de tutti-frutti Chicletinho Sabe? Hum Ó gente Gosto muito de usar ela No cabelo da minha filha No meu cabelo E ela traz um resultado De nutrição Ela pesa no meu cabelo Tá gente? Quando eu uso A linha óleo de argã No primeiro dia Tá incrível No segundo dia Tá legal Mas quando vai acabando O final do segundo dia Pra noite Gente Já foi Aí não dá Ela é extremamente potente É o que eu acho Eita Coisa linda Tá aqui pra vocês Eu tenho o cupom de desconto Que é o NatSince Tudo junto No site da Embereze Tá? Fique à vontade A segunda máscara Que eu quero mostrar pra vocês Eu vou mostrar Uma intermediária Aqui É uma máscara Extremamente Desse jeito Gente Que eu falei pra vocês É a Fito Manga Da Weed Care Essa máscara aqui Ela vai te surpreender Se você nunca usou Mas sempre tipo Especulou Tipo Ah isso aqui Poxa um dia eu quero usar E acabou não usando Estou aqui pra te despertar Pra dizer Vá usar Minha filha Dá um jeito De experimentar Essa máscara Que você vai ver O milagre E o poder Que ela tem De nutrição Ela tem extrato De pitanga E de manga Na composição Ela vem Ela é sem sulfato Sem parabeno Sem petrolato E sem silicone Máscara ultra nutritiva E de fato Ela é tudo isso Ela tem um cheiro De manga Bem peculiar Bem forte Bem presente Hum Gente Olha Dá vontade De enfiar uma colher Aqui dentro E comer Parece um luxo E ela tem Efeito teia Ó Efeito teia Meu amorzinho Peraí que tá Tem uns fios aqui Caindo Perturbando Ó gente Efeito teia Maravilhosa E ela é Pra esse cabelo Extremamente ressecado Ela é até um pouco Mais potente Né Do que Óleo de argã E ela Assim O meu cabelo Se ficar dois Três dias Sem lavar Já Ele pede Arrego De tão poderosa Que ele é Mas no dia Fica aquele cabelo A linha termo Brilhoso Espelhando Todo Próximo Agora vamos dar Encarecida Nesse Nesse ritual De nutrição Tá gente Eu vou mostrar pra vocês Que ele tá sempre mostrando Eu tô sempre mostrando Aqui em alguns tops Que é O condicionador Sebastian Dark Oil Porque Eu não conheço a máscara E eu tenho certeza Que se eu usasse a máscara Meu cabelo pesaria É muito mais rápido Porque se o condicionador Faz esse milagre todo Você imagina Usando uma linha completa Meu Deus Meu cabelo No dia seguinte Já tá Daquele jeito Mas ela Ele é um condicionador Extremamente poderoso Tá De todos Aquele bate De 10 a 0 Em todos Que eu tô mostrando aqui Tá Não é porque ele é caro Porque ele é Ele é o que ele é Tá Ele é poderoso Ele tira ressecamento Ele Pra um cabelo Extremamente ressecado Vale a pena Claro que eu sempre vou mostrar Máscaras boas Também baratas Que vai te ajudar Se você não puder Gastar muito Mas se você tá me assistindo E é daquela que Nossa Eu posso comprar Se joga Você tem certeza Que eu tenho certeza Que você vai Amar o resultado Tá Sebastian Dark Oil É uma indicação muito boa Tem resenha Deles aqui no canal E eu tenho Uma rotina capilar De luxo Só com produtos gringos Que é com ele E gente Ai maravilhoso Muito muito bom Tá Vamos lá para A próxima máscara Que eu quero mostrar pra vocês Que é a máscara Cachos da Onda De da Belly Hair Que essa máscara Eu usei a primeira vez Eu fiquei surpreendida E no dia seguinte Não Dois dias depois Meu cabelo já estava Óleo puro Porque ela é muito poderosa Gente Ela tira muito O ressecamento do cabelo E porosidade Ela tem gel de babosa Óleo de oliva Na composição Ela vem dizendo Que é ideal Para hidratação Mas eu te garanto Que eu sinto muito É nutrição capilar No fio do meu cabelo Talvez porque eu seja Uma enezada De cabelo fino Possa ser E ela é muito boa A gente tem cupom de desconto No site da da Belly Que também é o Natsince Hum Delícia Ela tem um cheirinho suave Gente Mas olha O poder que ela tem De tratamento É muito grande É assim Para você usar De olhinho fechado E Uh Recuperar o seu cabelo Do deserto de Saara Sabe É assim Muito boa Gosto bastante Tá tirando o print aí Meu amor Tira o print Dá mole Não O último E não menos importante Que eu quero mostrar Para vocês É o brilho Lamelar Treceme O super lançamento De Treceme Que veio arrasando Com tudo Gente Essa máscara Eu já cansei De falar dela Se você não viu Resenha do kit Lamelar Treceme Assista Você vai entender O porquê Desse nome Lamelar E tudo mais O que eu quero dizer Para você Aqui hoje É que ela É poderosa Para o teu cabelo Ressecado Tá Poroso Meu amor Se joga Deixa eu abrir Que cheiro gostoso Treceme Esse arraso Delícia Muito bom Gente Olha que coisa linda Maravilhosa Maravilhosa Que cheiro bom Gosta de comer Também Ela traz Gente Mais das máscaras De farmácia Que quando eu usei Eu tive um resultado Assim que eu fiquei Nossa Nossa Eu não esperava Tudo isso Não Assim Eu esperava Que sim Que ela fosse boa Que eu ia gostar Do resultado Toda essa expectativa Eu tinha Mas assim Mesmo eu tendo a expectativa De que eu ia amar a máscara Ela conseguiu Me surpreender Então assim Eu indico Para você Que está com o cabelo Extremamente ressecado Você vai ter um embelezamento Diferenciado Um efeito gloss Assim no cabelo Um brilho Glow Assim Sabe Uma coisa Up É diferente Gente Só que eu uso Sabe Posso ser que você use E não goste Pode Porque seu cabelo Ele tem vida própria Ele decide O que ele quer Gostar ou não Porém Gente É difícil Você não amar Tá bom É isso Gente Espero que tenham gostado Dessa minha Diga de máscaras poderosas Para o teu ressecamento Gostou? Tirou o print? Dá mole não Tá meu amor? Deixou like Comentário Tem dúvida? Não? Tem? Então deixa aí nos comentários Que eu retorno Para a gente Bater aquele papo Um beijo Nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.